Rampião ali, aqui tá o modelado, modelado 36 metros, turma, balopira, aí tá subindo, Domingão, modelado aí, aí ó, tá indo, show de balão, hein, olha, encanto, hein, parabéns a turma aí, parabéns, turma, balopira, tá na hora, 36 metros, olha, porra, muito, muito show, tá placona, parabéns, ó, ae, rapaziada, show, show, ela abriu, Show de bola!